Canal Sinuque do Recanto, mais uma partida, mais uma vez, é o canal Sinuque do Recanto, de onde eu bado o pé de manga, partida entre Carlos Augusto e Manuel, é o Manuel, é o Manuel, Carlos Augusto, bado o pé de manga, ao vivo, pra todo o Brasil, é o canal Sinuque do Recanto. O canal Sinuque do Recanto, direto do bado o pé de manga, patrocínio, ô Carlos Augusto, fica quieto, joga mais devagar, rapaz. E o homem dizia, por que você fala desse jeito? Nós estamos aqui porque merecemos fazer cenário. Olhou para mim e disse, né? Lembra que disse, no comentário do teu médico, Jesus disse, hoje a gente estará escondido no canadinho. Venha. É a hora que você se levantar e se levantar. O homem, o Manuel tá jogando muito, hein? Hein, Casago? Tá jogando muito, hein? Mas não joga muito, hein? Fala aí. Obrigado, Manuel. Obrigado, Manuelzinho. Obrigado, Manuelzinho. Os filhos. Os filhos. Os filhos. Os filhos. Os filhos. Canal Sino, quem do Recanto? Ao vivo. De onde? Do pé de manga. O vagabundo, bicho tá ladrão. Ô, Manuel. Tu tá ladrão, Manuel? Tá jogando muito, Manuel. E agora quem? Casago, justo. É Manel, é Manel, fica do lado de lá para pegar de pertinho a jogação dele. É Manel, jogou, Manel não, jogou bem, jogou bem, jogou bem. Jogou bem, jogou bem, jogou bem, jogou bem agora para matar ela. Canal, sino aqui no Recanto, de onde do bairro Pé de Manga? Patrocínio Pé de Manga, ao vivo a todo o Brasil. Ô Manelzinho, cê tá ajudando, né? Tá ajudando, Manelzinho, fica quieta Manel, fica quieta Manel. Tchau. Tchau. Tchau Manel. É o canal, sino aqui no Recanto, de onde? Do bairro Pé de Manga. Patrocínio Pé de Manga. Ô Manel, Manel. Manel é forte, hein? Manel é perigoso. Manel é perigoso, hein? Fazer o quê, Manel? Fazer o quê, Manel? Fazer o quê, Manel? Olha, a partida tá se acabando rapidinho, hein? Profissional. Fazer menos de cinco minutos é profissional, hein? É profissional. Olha, Carlos Augusto. Olha, Carlos Augusto. Olha, Carlos Augusto. Olha, Carlos Augusto. Até agora. É o Manel. Ô Manel. Ô Manel, ô Manel. Ô Manel. Ô Manel. Ô Manel. Pode focar de pé sim, pode? Pode gritar quem ganhou? É o campeão. Ô, Carlos Augusto tá com medo, né? Você não matasse a bola, não? Eu acho que você matava. É o canal Sinuquê do Recanto. Errou, Manel. Errou, Manel. Mas deixou de sinuco, Carlos Augusto. É o canal Sinuquê do Recanto. De onde? Pé de manga. Fazer de Carlos Augusto e Manel. Ô Manel. Eita, Carlos Augusto. O bicho é perigoso. Esse canal é perigoso, hein? Ô, Carlos Augusto. De jogada, hein? Jogado o Manelzinho agora, ao vivo. Vê que o Manelzinho. Ô Manelzinho, não é matar essa palavra não, vai. Música. Ô Manelzinho. Eu tava esperando pra gritar o campeão, Manelzinho. canal Silvio do Recanto o cara está bruxo vai dar nega vai dar nega manda assim não erra não mas por que manda assim isso aqui errou né Manoel e Carlos Augusto é o Manoel na jogada joga Manoel ó Manoel ó Manoel ó essa partida por hora aqui já passou fui elogiado e me lasquei eu acho que precisam ouvir o evangelho para desfrutar da vida alumbante que é o seu melhor vamos prosseguir o nosso chamado levar o evangelho de Cristo sei o que Deus quiser né agora eu acho que vai vai pra onde Manoelzinho vai pra casa é o canal Silvio do Recanto pior que abriu né e agora agora Manoel ô Carlos Augusto errar ou não eu vou botar aí vamos lá vamos lá partida boa essa é a partida boa pra gravar partida que demora partida que partida disputada hein foi lá dentro e voltou hein foi dentro e voltou se o Manoel não matar né ô Dan Cegarra né Manoel é o canal Silvio do Recanto divulgando os bares do Recanto bares do que no Recanto tinha que Deus quiser né Manoel né Manoel né Manoel ô Carlos Augusto de pestinho pra ficar mais emocionante joga ô Carlos Augusto caprichou hein deu certo seu Zé deu certo ô Manoel o que aconteceu Manoel deu certo não 3 a 0 no cidadão no 1 é o certo é só o canal o canal Silvio do Recanto vamos lá fazer o que né 3